Olá, no dia de hoje estou vestida com uma saia com cinco camadas de plissado, vou dar uma volta para vocês verem, com um top de laica, um estilo de uma laica com elasticidade, com elastano, não necessariamente uma laica, com elastano e com bojo para formar o busto, o seio, né, ficar bem no lugar certinho. Não está bonito? Pois é, então no dia de hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Uma saia com plissamento, com cinco camadas, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um top com bojo, como sempre, maquiagem eu não gosto muito. Não é que eu não gosto, é que é mais fácil no momento, tem sido assim que eu tenho utilizado. Então é isso, pessoal, um grande beijo para vocês. Até mais! Até mais!